Como que foi ontem na pré-estreia com o Léo Dias? Estão curiosos? Você sabe de uma coisa? É muito louco isso, né? Porque, pessoal, eu nunca tive absolutamente nada contra o Léo Dias. Eu e o Léo Dias, se você me perguntar, vocês já discutiram? Eu nunca discuti com o Léo Dias. Na verdade, tudo que aconteceu entre o Léo Dias e eu, da gente não se falar, não se olhar, enfim, foi muito mais plantado das pessoas, tanto comigo quanto com o Léo Dias, do que realmente se nós tivéssemos tido um embate. Então, ou seja, Léo Dias e eu nunca, nunca brigamos, nunca discutimos. Léo Dias e eu nunca entramos num embate. Léo Dias e eu nunca perdemos nenhum tipo de fio de meada, os dois. E nós simplesmente não nos falávamos por causa de fofoca, por causa de militância alheia. Sabe aqueles coleguinhas que falam, não é porque tá prendo, tá falando de você, tá... Enfim, e você compra a pilha em um dado momento da vida e aí acaba que você acaba entrando e aí ficou ele do lá, canto direito, no canto esquerdo e eu no canto direito. E cada um que seguiu a sua vida. E ok, viramos concorrentes em algumas questões? Sim. Sim, mas ontem tivemos a oportunidade de conversar, de colocar todos os pingos nos is e falar assim, meu, eu nunca tive absolutamente nada contra você. Eu já discuti com você qual foi o momento que eu briguei com você, qual foi o momento que eu falei alguma coisa de você. Nunca houve isso. Então, por que que a gente não se fala? Por que que a gente se odeia tanto, odiados pela maternidade, né? Por quê? Do jeito que era, era uma coisa horrorosa, sabe? E foi muito legal, porque eu acho que quando você consegue lavar realmente a sua alma e lavar o coração, eu acho que o Léo Dias, ele faz tudo o que ele faz muito bem, eu não sei fazer. O que ele faz, ele faz muitíssimo bem. Então, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu também. Eu acho que são pessoas, são as colegas de trabalho, eu acho que são jornalistas também que estão ali na batalha, aí na batalha, fazendo o seu trabalho todos os dias, e eles têm que dar, fazer aquilo que eles sabem. Então, não é legal, por exemplo, um jornalista se degladiando com outro, sendo da mesma editoria. Fábio Oliveira, Fabiola Raipat. A Fabiola Raipat, pessoal, eu conheço a Fabiola há 25 anos. Vocês têm noção do que é isso? A Fabiola, eu e a Fabiola, nós nos conhecemos em 1999. Olha quanto tempo. Olha quanto tempo. Então, ou seja, para que a gente vai entrar numas? Sempre falando, sempre conversando. Então, não existe motivo, né? Então, às vezes, é muito mais a galera do mal, que joga a gente um contra o outro, do que realmente eu tive problema com o Léo Dias. Eu nunca tive problema com o Léo Dias. Léo, um beijão para você. E o Léo está convidado para participar aqui do Link Podcast. Super! A hora que ele quiser, as portas estão escancaradas. Coloca exclusivo aí, né? Felipe Campos abre o jogo sobre sua relação de trabalho com o Léo Dias. Olha isso! É isso aí! Exclusivo, para quem não sabe. E tem a opinião da Deolane também, que o pessoal gostou bastante. Acho que já são dois recortes aí legais que dá para a gente poder colocar disponível. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.